É o Minas em busca do primeiro gol, tomou distância, veio o Luiz pra bater no gol! Gol do Minas! Luiz camisa 10, batendo no canto, sem chances para o goleirão! Agora sim, autoriza o árbitro! Vem Edinho, devagarzinho pra bola, acelerou Edinho, bateu! Gol do Praia! Edinho, camisa número 5, batendo no canto, de perna esquerda, sem chance para o goleiro, pra defesa do Gustavinho! E vem contra-ataque do Praia, bola esticada na ponta! Gol! Gol do Praia! Acho que esse é o resultado mais justo, né? Pelo que as equipes fizeram até aqui no jogo! E, ó o François, o gol tá livre! Gol do Praia! Claudinho, camisa 17, vai pra rede! Vacilou o François, deu no pé do adversário! Vai girando o Minas, vamos chegando aos minutos finais, aos instantes finais, Gustavinho, o gol tá livre! Vai pro gol! Gustavinho, gol do Praia! 4 a 2! É gol de goleiro! O Praia agora abre 2, o gol tava livre!